Olá! Poucos dias depois, o filho mais moça juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Lucas capítulo 15, versículo 13. Essa passagem da Bíblia conta a história de um filho que pediu a sua herança e saiu para longe do pai. E quis viver as suas aventuras, as suas ilusões. E a palavra nos diz que ele perdeu tudo o que ele tinha. Sabe por que ele perdeu tudo o que ele tinha? Porque ele estava longe do pai. E a palavra nos diz que ele foi querer procurar serviço e não achava. E uma hora ele achou, mas ele tinha que comer a mesma comida que os porcos comiam. E é assim com a nossa vida, quando nós estamos longe do pai. Nós vivemos as piores coisas deste mundo. E a palavra nos diz que quando ele decide voltar para a casa do pai como um servo, porque lá tinha bastante comida, os servos deles comiam bem. Diz que quando ele chega na casa do seu pai, o seu pai faz uma grande festa. Por quê? Porque ele era filho. E você é filho também. Se você hoje se encontra longe da casa do pai, eu te faço um convite. Volte para ele a uma grande festa. O jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o seu dia.